Bom dia, boa tarde, boa noite família. Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem. Família, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Curte, comente, compartilhe aí. Já se inscrevam aí no canal para ajudarem aqui. E vamos para o vídeo, gente? A Vó Cida está me chamando ali para mostrar para vocês aí o que ela vai fazer com o buquê de rosas que eu dei para ela. Vamos lá? Oi, bom dia. Bom dia. Vamos largar de namorar o buquê e vamos tirar as flores? A senhora vai fazer as mudas dele? Ai, eu vou. Tudo que a gente ganha não pode deixar acabar, não. É? É, tem que guardar as lembranças. Né? Então, bora ver como é que a senhora vai fazer. Olha lá, está dentro da jarra ali, tem água. Olha lá, põe a água na aguinha, ó. Né? A jarrinha da água, ó. Hum, aí, ó. Família, a árvore ali caiu, a gente vai desmontar ela já, já. Começou a desmontar e mãe teve que sair. Oi, família. Fátio? Fala, mãe. Oi, família. Oi, família. Tudo bem com vocês? É, a família está bem. E família, olha o que está escrito. Está tirando com cuidado, vó? É, com cuidado. Olha lá. Assim não estraga. Para não estragar isso aqui, esse aqui é o prego lá na casa. Ah, você vai pregar lá na casa? Vou. Ah, que lindo. Uma carta. Não tem escrito, vó? Ai, não tem? Aqui, olha. Não tem, eu não deu tempo de eu escrever. Olha, devia ter escrito aqui, que eu achei a carta aqui dentro, ó. Devia ter escrito boas palavras para a minha, seguir as ordens. É. O moço me entregou e eu não achei isso daí. Aí eu falei, ah, ele não deve ter posto aí, ó. Agora eu vi aí e não deu para escrever. Aí, fazia, não tinha nada, ó. Está limpinho, está branco. Está tudo branquinho, né? Sabe o que significa que eu achei branco? É. Do jeito que eu estou fazendo, está tudo certo. Com certeza aí, ó. É, na vida de Jesus eu vou tentar ir com ele. Com certeza. Está branco, não tem régua aqui, o que é para mim fazer. Então, está bom. Está ótimo. Esse aqui não pega. Já esse aqui pega, ó. A rosa, né? É. Olha, que linda. A rosa eu uso para cortar ela aqui, ó. Aqui? Aqui. Tem corte. Se você arrancar essa foinha, ela não pega. Não? Não. Essa foinha aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Ué, consegui. Olha, eu sou muito inteligente. Olha aqui para você ver. Ó, aí sim, hein. Aí, tirei a rosinha, ó. Ué, eu pensei que ela não ia conseguir. Agora só acontece, não é a família. Tem um monte ali. Aí, ó. Aqui para vocês verem. Ela pega. Se eu plantar desse jeito, ela não pega. Eu tenho que cortar ela aqui. Olha para você ver que coisa mais fácil, desse jeito, eu cabo com as roseiras do mundo inteiro, hein. Daqui um dia vai ser a chácara das rosas. Olha para ver que linda. Olha que rosa mais linda. É que dá só uma só que você enfia o saquinho aqui e sai andando com ela. Né? Olha para você ver. Você tem que dar de eu despincar elas. Não, depois você põe as rosas na água até elas abrirem que eu acho que fica, não fica? Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Aí sim, né. Essa aqui pega. Isso daí é flor, não é? Ah, eu vou tentar plantar ela. Pôr na água, né? É, eu não sei se pega. Olha que bonito, a mão eu vou tentar, pôr. É. A senhora tem a mão boa? É. Aqui, ó. Essa aqui, se vocês quebrarem aqui. Para baixo da flor. Não, quebrar aqui e deixar essa aqui, não brota. Você tem que quebrar aqui, ó. Ah. É assim, não brota? Aí, ó. Só tirar a rosa, né? Só tirar a rosa. Aí, para ver. Se mandar eu ir no arrozeiro, eu quero tudo, ó. Ué, essa aqui não quebrou. Por que será que essa aqui não quebrou? Essa aqui não quebrou. Né? Essa aqui não. Ela deu defeito, aqui ó, para vocês verem, por isso. Ela deu nó, ela deu nó aqui e aqui, ó. Ah. Por isso que ela não quebrou, ó. Ah. Quando ela não está com defeito, é a quebra certa, olha aqui, para você ver. Ela está lisinha, ó. Está lisinha. Olha lá, para você ver, não tem bola. Não. Ela vai quebrar facinho. Aí, ó. Olha lá, quebrou. É porque ela tinha defeito. Hum. É... Sabe por que que dá defeito? É porque alguma pessoa fez assim, cara. E antes de contar de botão, eles fizeram assim, quebrou e ela ficou e deu. Aí, sarou. Aí, você não quebra. Hum. Porque tem gente que mexe, porque ela é facinha, ó. Olha lá, não tem defeito. Aí, para você ver. Aí, ó. Esse que mexe na flor, quando está de botão. Aí. Olha lá, você vê. Não tem defeito. Né? Aí, para você ver. É gente que mexe. Facinho, é. Aí, você vê. Tem algum aqui, não. É porque a gente mexeu, ó. Olha lá. Ela já estava quebrada, né? É aqui, ó. É aqui, ó. E esse aqui não quebra. Está quebrada, ó. Alguma pessoa mexeu nela. É, na hora de manusear ela, pode ter. Não, é que ela estava de botão. É muita rosa, avó? É muito. Aí. Acabou. Olha. Tem mais uma aqui? Ah, não. É só a rosa mesmo. É. Querei dúvida. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Doze. Doze. Ovó, e na onde que a senhora pretende plantar elas depois que as mudas ficarem boas? Ah, eu vou plantar assim por dentro aqui, sim. Aqui, encher tudo lá fora. Ali da sua casa? É, plantar tudo. Tem todas as rosas. Olha que lindo. Tem todas as rosas. Olha isso. Gente, e rosa, assim, parece ser pesada, né? Essas rosas. Essas rosas parecem ser pesadas, né, vó? Elas são diferentes, né? Elas são pesadas. Elas não parecem aquelas rosas que a gente tem normal, porque aquelas lá de fora é tudo maneirinha, né? Elas são pesadas, né, aí. Olha aí, que linda. Mas não é dessa aqui que põe de ano pra depois a gente jogar no lugar pra ajudar a gente, não. Não, né? Tem cor de rosa. Tem que ser cor de rosa? Tem que ser cor de rosa. Nessa aqui, na esquerda, é de armeio. Agora, o que que nós vamos fazer mais? Agora, a senhora vai deixar aqui na água, depois, na hora que a mãe chegar, nós prepara os potinhos pra pôr elas. É, deixa ali na água. Que aí a mãe vai preparar a terra e tudo. Quer falar um tchau pro pessoal? É. Então, pra quem tá assistindo nós que gostou do nosso vídeo, aqui um beijo, um abraço e um domingo lindo. Aí, ó, família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.